A minha característica principal é mais marcação do que a parte ofensiva, mas é um posicionamento que eu já havia feito no campeonato com o Rodrigo, que ele posicionava a gente assim quando jogava com três volantes, eu jogava mais ali pela direita saindo algumas vezes, mas acredito que a preocupação maior minha deve ser na marcação e não na parte ofensiva, dar essa força para o Carlos Henrique ali no meio para ele não ficar sozinho também. Até porque essa formação, Tizem, boa tarde, é uma formação que em princípio pode parecer defensiva, mas de repente ela funciona ao contrário, porque estando você e o Carlos Henrique plantados, o Vitinho fica completamente livre para flutuar com a posse da bola, e um dos laterais também pode fechar para fazer o meio e substituir em tese aquilo que deveria ser feito pelo Moraes. E aí o time fica bastante ofensivo também com a segurança de vocês dois protegendo a zaga ali. Sim, nós temos três atacantes, e com o Vitinho, eu jogando nesse posicionamento, com o Vitinho acho que ele terá um pouco mais de liberdade para poder chegar à próxima área, o que não estava acontecendo nesses últimos jogos, quando ele estava jogando ali como segundo volante, porque chega um momento que fica difícil para ele ter gás, para ele ter força de marcar e ao mesmo tempo também ter condições de poder dar um apoio bom, de chegar à próxima área, acaba sobrecarregando ele, fica muito pesado, mas ele jogou fora da posição dele, mas acho que ele superou, ele foi muito bem, foi uma peça muito importante para o Botafogo nesse período que ele jogou ali, e agora acho que estou entrando para dar um pouco mais de liberdade para ele mesmo, para ele poder usar tudo aquilo que ele tem de bom, que é a parte da criação, de encontrar um atacante em boas condições para poder finalizar. Tizen, eu não vou perguntar sobre ser uma semana tranquila, porque está mais que óbvio para todo mundo que existe uma carga nessa semana a mais, pela situação, pelo conjunto, mas como é que está, no geral, o clima é mais de preocupação em relação a outros resultados, a outro resultado que seria necessário na última rodada, ou é mais de acertar mesmo o Botafogo, porque não adianta nada outro resultado se aqui ele também não acontecer, né? Exato, acho que você falou tudo, a gente tem que pensar em nós, fazer a nossa parte e ir lá no outro jogo da Tombense e Macaé, seja o que Deus quiser, mas acredito que o Macaé vai complicar bastante a vida do Tombense lá, a gente confia muito que eles vão vencer e a nossa parte aqui, não tem outro jeito, a gente tem que fazer, a gente tem que impor o nosso ritmo, estar com um espírito vivo, vamos dizer assim, como foi no jogo do Tupi, no jogo da Tombense, onde a equipe foi muito superior, no jogo do Tupi mesmo, merecia muito a vitória, infelizmente ela não veio, mas eu acho que é esse espírito, é esse empenho que a gente tem que ter no jogo para poder sair vitorioso. Potizzi, você é um dos jogadores ao lado do Neneco, do Samuel, que está há mais tempo aqui no Botafogo, você inclusive foi campeão da Série D em 2015, quando chegou, e já passou por diversas situações no Botafogo aqui em que o Botafogo precisava de um resultado, Araraquara contra o Red Bull no ano passado, Nova Lima, enfim. Vocês mais, que tem uma identidade a mais com o clube, não que os outros não tenham essa preocupação, mas vocês tentam também passar a importância que esse, que no caso essa vitória primeiro, consequentemente o acesso, é muito importante, não só para a instituição, mas para o torcedor, por conta do ano que vem, a questão do centenário. Vocês que já têm esse tempo de casa, passam isso também para aqueles jogadores que chegaram agora, que não têm essa identidade tão grande como você e esses outros jogadores que eu comentei, que estão há mais tempo aqui no Botafogo? Sim, com certeza, a gente não comenta só hoje essa semana, no decorrer do campeonato a gente já havia conversado da importância de um acesso, da importância de um título, o crédito que isso te dá no meio do futebol aí não tem explicação, eu acho que um acesso a um título, ele dá uma projeção muito boa na carreira do jogador e acaba sendo bom para todo mundo, é bom para o torcedor, é bom para o clube, né, e eu acho que todo mundo tem que mentalizar isso aí, tem que ter essa consciência que nós temos que nos esforçar ao máximo para poder conquistar essa classificação aí. A gente sabe que depende desse jogo do Macaé, mas a nossa parte a gente com certeza vai fazer com muito empenho, muita dedicação e se Deus quiser vamos sair classificados. Dizem como funciona para você, particularmente, voltar ao time titular nessa circunstância decisiva, é um jogo só para definir se classifica, se não classifica, considerando que você era titular, perdeu a vaga, se contundiu, ficou fora de jogos, e em nenhum momento a gente observou você, claro, resiliente com a situação, mas em nenhum momento a gente observou você de conversinha, chateado, de cabeça baixa, treinando com menos intensidade, muito pelo contrário, você se manteve em uma postura absolutamente correta e forte até agora. Mas a verdade é essa, você está voltando numa fogueira danada, numa situação decisiva. Como é que funciona isso para você, particularmente? Olha, eu vejo essa dificuldade aí, esse momento como uma oportunidade para mim, eu acho que todo mundo tem que pensar assim, é uma oportunidade, né, porque são nesses jogos que você fica mais bem visto, vamos dizer assim, né. E o tempo que eu fiquei fora, cara, eu continuei trabalhando, como sempre havia trabalhado, e nunca fiquei de picuinha com ninguém, porque isso é o respeito com aquele que está jogando, né, porque quando eu estiver jogando, eu também quero ter esse respeito, entendeu? Eu não quero que a pessoa que esteja fora esperando fique com conversinha afiada. Então, acho que isso só, quem ganha é o elenco, é o clube, e eu procuro sempre ter esse comportamento para que seja benéfico para todos. Ô Tise, a gente está falando muito de Tom Benci, do Macaé, que é a outra partida que interessa, só que o Ipiranga vem para Ribeirão Preto também com chances de classificação. E o Ipiranga jogando fora de casa tem um aproveitamento muito bom, não é a segunda melhor campanha fora, só perde para o Sampaio Correia. Qual é a preocupação que o Botafogo tem que ter com esse Ipiranga, que também chega com chances de classificação nessa última rodada, que você detecta, porque você já conhece da equipe que vem aqui para Ribeirão Preto? É, isso é uma dificuldade ainda maior, né. Como eu falei na resposta passada, a gente tem que impor aquele ritmo do jogo do Volta Redonda, do Tupi, para que quando tiver a oportunidade, a gente fazer. Tiver a segunda oportunidade, fazer também, para que nos dê mais tranquilidade no decorrer do jogo e complique a situação deles, né. Porque nesse momento, com certeza, envolve psicológico também, a equipe que vem aqui toma um gol, toma dois, daqui a pouco desespera tudo e aí não consegue reverter a situação. Então, é impor o nosso ritmo, é espírito de decisão mesmo para que a gente consiga essa vitória. Para fechar a minha parte, só se fala, né, jogadores e tal, a gente está escutando muito o jogo do Macaé. Tem um outro jogo também que talvez interesse, que é o São Bento e o Volta Redonda, mas aí tem uma vantagem de saldo de gols grande. O Botafogo, eu sei que precisa vencer de meio a zero para vencer. A vitória pela vitória pelos três pontos. Mas não passa em momento nenhum na cabeça também marcar quantos gols forem possíveis de ser marcados para, de repente, com o resultado do São Bento sobre o Volta, tirar esse saldo? Eu acho que isso vai ser mais consequência do jogo, né, daquilo que a gente conseguir impor na partida. Mas todo mundo sabe que colocar uma goleada aí na Série C é muito difícil. Não me lembro do time que deu uma goleada aí agora. E ainda mais num jogo decisivo, né, onde o nosso adversário também tem chance de classificação. Então, a única coisa que a gente tem que pensar é em fazer a nossa parte, né, conseguir a vitória e depois ver o que acontece. 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 A CIDADE NO BRASIL